Salve aí corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, hoje vou fazer uma batalha muito desejada cara, muita gente pediu esse comparativo, talvez sejam os dois melhores tênis pau para toda obra do ano de 2024. Hoje você vai saber quem é melhor, é o Rebel V4 ou é o Adidas SL2, que briga velho, mas que briga mano, difícil pra caramba, vamos ver, quando a briga é boa assim acaba sendo no detalhe, então hoje vamos ao detalhe, qual dos dois é melhor, tá valendo, roda a vinheta. Boa cabedal, o primeiro cabedal que a gente tem aqui é um mesh de camada única, mas bem estruturado, Adidas coloca uma camada única, mas coloca uma camada única bem rígida, toda vez que a camada única é rígida, você tem bastante ar ventilando, então esse tênis aqui é bem ventilado, bem ventilado mesmo. Lembrando ainda que o cabedal tem uma duplicação de tecido aqui, é uma duplicação bem fina nas laterais do colar, mas com uma espuminha aqui na proteção do Aquiles. Enquanto no Rebel cara, a gente tem o Phantom Fit, que é basicamente a mesma estrutura de cabedal que a gente tem nos tênis mais prime da New Balance, então assim, se você pensar no SC Trainer, SC Elite, são os calçados mais prime da New Balance, ambos trabalham com Phantom Fit, e aqui temos também uma camada única de Phantom Fit bem ventilado, e aqui a diferença, isso é uma diferença importante, temos mais espaço no toe box, então assim, além dele ter uma construção mais legal, você fica com mais espaço dentro do toe box, no quesito cabedal eu vou dar para New Balance, velho, para mim esse cabedal aqui ele é impecável, sem falar outra coisa, muito pouca duplicação de tecido, né, o objetivo da New Balance com esse tênis foi atingir o menor peso possível, né, vamos falar de peso já já, e o cabedal reflete isso, então o cabedal ele é confortável, respirável e muito leve, parecido com o cabedal da primeira prateleira, ponto para New Balance. Entressola, aqui no SL2 a gente tem uma combinação, né, é tipo um exoesqueleto de Light Strike, que é o material padrão da Adidas, e lá dentro, né, uma peça, né, um pad de Light Strike Pro, que é o mesmo material do Adidas Pro 4, é o mesmo material dos calçados mais prime da marca. Enquanto aqui no Rebel V4 a gente tem uma peça única de Fuel Cell, não se conto de ninguém isso que eu acho que a New Balance errou a mão no Fuel Cell esse ano, ele ficou macio demais, e macio demais tem várias consequências, a primeira, a resposta de energia fica prejudicada, a segunda, a durabilidade do tênis fica prejudicada, então no quesito entressola, para mim, é ponto para Adidas, ponto para SL2. No solado, tirando o fator base, né, que nós temos aqui no Rebel uma base bem larga, aqui no SL2 a gente percebe claramente que a base é mais estreita, mas aqui a gente tem muito mais material de borracha injetada, cobrindo o material de entressola, e esse material de entressola aqui é um material teoricamente mais durável do que esse aqui, então me preocupa um pouco, você vê que esse tênis já tá bem desgastado, eu uso bastante meu Rebel, você me preocupa um pouco com a quantidade de material que vaza aqui na parte, principalmente nessa parte, né, que é a parte principal, é do strike do Rebel, né, então você percebe que o tênis começa a se desgastar, né, se desgasta nas laterais, se desgasta no canto, tem um desgaste já importante aqui na parte do strike, então no quesito solado, cara, sem falar na durabilidade, mas também falando na aderência, porque a aderência do SL é maior do que a a aderência do Rebel também, fica claro que o ponto vai para Adidas, então 2x1 para Adidas, ponto para o SL. Peso na minha balança cravado, esse tênis pesa 250g, um peso de tênis pau para toda obra, de daily trainer maravilhoso, só que esse aqui, cara, o Rebel V4, pesou na minha balança 220g, é peso de tênis de performance, é peso de tênis, cara, esse tênis aqui dá para você ir para a prova se você quiser, né, esse aqui também dá, mas 220g, cara, é muito leve, e na questão peso, você já sabe, né, quanto é menor peso, leva no quesito, não tem nenhuma discussão, é ponto para New Balance. Drop, bom, temos um drop aqui no SL de 9mm, tá, 9mm, enquanto aqui no New Balance Rebel V4 a gente tem um drop de 6mm, mas ele tem 30 atrás e 24 na frente, ele ganha em stack high e tem um drop menor, então no quesito drop, velho, é ponto para New Balance também. Preço, aí a briga fica feia, velho, em primeiro lugar, no quesito preço, deixa eu só fazer uma parte, porque esse tênis aqui você não encontra, cara, você não encontra. A New Balance achou que não ia vender tanto, pediu menos do que deveria ter pedido, então é muito raro você encontrar esse tênis. Quando fica difícil de achar o tênis, ele não entra em promoção, então esse tênis aqui é R$9,99, é o preço que ele foi lançado, ele tá aqui, R$9,99, tá, enquanto esse aqui foi lançado por R$7,99, a gente já encontrou ele por R$600 e poucos reais, tá, mas o preço cheio dele já é R$200 mais barato do que esse aqui, então é ponto para Adidas, mas é um pontaço da Adidas esse, tá, pontaço, porque R$200 é grana pra caramba quando a gente tá colocando dois tênis que são tão semelhantes, cara, então R$200 a menos, cara, ponto da Adidas. Ajuste, o ajuste, cara, é o que não sobra do tênis, né, não pode sobrar na frente, não pode sobrar na lateral, etc. É mais fácil você fazer um ajuste bem feito com um tênis mais largo, e calçados mais largos te dão mais mobilidade interna, seu pé trabalha melhor lá dentro, você sente menos o tênis encostando em pontos estratégicos, né, arco do pé, Achilles, até no dedão, etc. É mais fácil, tá, só que este tênis, apesar dele ser mais estreito, tá, no ajuste do que é o Rebel, o ajuste do SL é basicamente impecável, irretocável, assim, ele não sobra na frente, não sobra nas laterais, não sobra atrás, e ele é conciso, então assim, ele não precisa te dar muito espaço no toolbox pra te dar um bom ajuste, isso é uma arte, se a gente for pensar em calçados, que são mais justos no pé, então assim, ele é mais justo e o ajuste é impecável, então nesse quesito ajuste eu vou dar pro Adidas, cara, porque pra mim ficou assim, irretocável. Sensação de corrida, aí é o seguinte, cara, um tênis pau pra toda obra, ele tem que te dar uma sensação de corrida dinâmica e confortável, por quê? Porque ele é o tênis que muita gente escolhe pra ser um tênis só, tá, Ah, eu só tenho um tênis, então qual tênis vai ser? Vai ser um pau pra toda obra. Se você só vai ter um tênis, ele tem que ser confortável e ele tem que ser responsível, tá, aqui a gente tem muito mais conforto do que tem aqui, muito mais aqui do que tem aqui, Mas aqui a gente tem muito mais resposta do que tem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, na questão sensação de corrida, eu vou dar empate, tá, isso dá vitória pro Adidas, eu tô ligado. Mas por que eu tô fazendo isso? Esse tênis, ele é mole demais, mole demais, é muito macio o material de entressola, ele precisa, pra próxima edição, pro Rebel V5, ser um pouquinho mais dinâmico, tá, um pouquinho mais dinâmico. E este tênis, o SL2, ele precisa ser um pouquinho mais macio, tá bom? Então eu vou dar empate nesse quesito, o que nos dá a vitória do Adidas SL2. É um super tênis legal pra caramba, os dois são, tênis legal pra caramba, se marcar vai ser primeiro e segundo, podem ser primeiro e segundo, é que a briga ali é muito difícil, tem o Super Blast também, calçados sem placa, nosso top 10 no mês de novembro, não perca, tá imperdível. Me fala o que você achou, se você tem aqui o SL2, quero a sua opinião dele, se você tem o Rebel, quero a sua opinião dele, se você tem os dois, me dá a sua opinião, qual é melhor. A gente se vê na sexta-feira, que temos mais um Testamos. Abraço pra você, até lá, tchau.